Oi Tem uma menina que todo dia voltava tipo de trem do trabalho Só que ela sempre voltava muito cansada, então ela sempre dormia Teve um dia que ela tava sentada e o trem tava vazio Só tinha um cara muito longe dela Tipo, ela aqui e ele lá Enquanto ela tava dormindo, ela teve uma sensação muito esquisita Quando ela abriu o olho, ela teve a sensação que o cara Tinha se aproximado dela Só que voltou a dormir, achou que ela tava mais não Passou um tempo, ela teve a mesma sensação E quando ela abriu o olho, o cara tava mais perto ainda dela Então ela fingiu que tava dormindo da próxima vez Ela ficou só com o olhinho assim E o cara ficou encarando ela E ela percebeu que ele ficava sussurrando meio que pra ele Assim, estranho Ela ficou muito assustada e quando o trem parou, ela saiu correndo do trem Com medo do cara Quando ela virou, o cara tava com a mão E a cara assim, olhando pra ela Vendo ela sair Essas histórias me dão medo de viver Oi! Tinha uma menina que ela adorava tirar foto E ela sempre ia pra um parque tirar foto de pessoas e de coisas Uma vez ela tava tirando foto E um cara passou e falou Não tira foto de mim E ela falou Eu não tô tirando foto sua Mas ela ficou meio assustada Porque o cara era meio estranho e saiu Ela voltou pra casa de noite E ela tava tomando um banho Quando ela saiu do banho Ela ficou chocada Quando ela olhou pro espelho Tinha uma foto dela Tomando banho E escrito embaixo Não tira foto de mim Quando ela tava saindo do banheiro Tinha outra foto dela Quando ela tava saindo do carro E escrito Não tira foto de mim Então ela foi correndo pro quarto dela Pegar as roupas dela E tipo, sair da casa Mas quando ela abriu a porta O cara tava sentado na cama dela Já E ela começou a entrar em pânico Óbvio Porque o cara tava com uma faca na mão E ele chegou Furou os dois olhos dela E falou Você nunca mais vai tirar foto Oi Um grupo de quatro amigos Dois meninos e duas meninas Resolveram ir acampar na floresta Nunca faria Mas enfim, foram Eles arrumaram as tendas E resolveram fazer uma fogueira E contar histórias de terror Muito inteligente E aí depois disso Eles ficaram um pouco cansados E foram dormir No meio da noite A menina resolveu Que ela estava com muita vontade De fazer xixi E saiu pra ir no banheiro Só que ela estava na floresta Não tinha um banheiro E ela estava com medo de entrar na mata E alguém matar ela Porque normalmente isso aconteceria Pelo menos eu penso assim Então ela resolveu andar Por uma hora Até chegar tipo Num posto de gasolina Depois de horas Ela não tinha voltado ainda Então os amigos dela Ficaram preocupados E foram atrás dela Quando eles abriram A porta do banheiro público Ela estava sentada No vaso Com as calças abaixadas Tipo Ela tinha acabado De fazer xixi E meio que um tronco Um galho Atravessando O rosto dela Moral da história Não sei Acho que não tem moral Oi Tinham duas melhores amigas Chamadas Mia e Ashley E elas tipo Cresceram juntas E foram pra faculdade juntas E na faculdade Elas dividiam o quarto Um dia a Mia voltou da aula E a Ashley não estava lá Só que ela começou a ficar preocupada Porque todas as coisas da Ashley Ainda estavam no quarto Enfim Ela começou a mandar mensagem pra Ashley E nada da Ashley responder Tipo Não Só que ela foi dormir normal No dia seguinte ela acordou E a Ashley não estava lá ainda A Mia ficava ligando pra ela E ela não atendia O dia todo se passou e nada E de noite ela recebeu uma mensagem da Ashley Falando tipo De costas E ela ficou tipo De costas Ela começou a sentir um odor muito esquisito No quarto E elas duas dormiam numa beliche Quando ela foi olhar Tipo Ela tirou o colchão Ela viu que o corpo da Ashley Estava ali o tempo todo Pelo que parecia Alguém entrou no dormitório E matou a Ashley E deixou o corpo dela ali E esse tempo todo Que ela não sabia onde a amiga dela estava Ela literalmente estava embaixo dela Oi Eu não sei o que eu faria Se isso acontecesse comigo Mas enfim Uma vez um menino chamado Kyle Foi no drive-thru do McDonald's Porque ele queria comer E quando ele foi pedir O atendente Começou a ser muito grosso com ele Dar tipo Foras nele E aí o Kyle Ficou boadão né Tipo Amado E começou a gritar com a pessoa E aí o atendente falou Espera até você chegar na minha janela Que seria a próxima Ele ficou Meio com medo Mas ele foi né O que poderia acontecer Né Quando ele chegou O atendente estava com uma arma Apontada pra ele E começou a disparar Vários tiros Só que ele acelerou E nenhum tiro pegou nele Enfim A polícia chegou lá Prendeu a pessoa Mas o cara só queria comer Sabe E quase foi morto De graça O que vocês fariam na situação? Oi Então Tinha um cara que tinha um filho De 6 anos mais ou menos E ele comprou um telefone novo Tava super animado com o telefone E uma noite ele deixou o telefone Assim Vecado E o filho perguntou se podia brincar com o telefone E ele falou que se o filho Não apagasse nenhuma mensagem Nem ligasse pra ninguém Podia O filho concordou e subiu Foi pro quarto dele brincar com o telefone Mais ou menos umas 10 horas da noite O pai subiu pra ver como é que o filho Tava no quarto E ele viu que o filho dele E pra ele tava tipo dormindo Do lado da cama dele E o telefone jogado Ele só achou que o menino tinha dormido Então ele pegou o telefone Pra ver como é que tava Se o menino tinha apagado alguma coisa Ou ligado pra alguém E a única coisa que ele achou Foi que o menino tinha tirado algumas fotos E ele pensou Ai que fofo Meu filho tirou fotos com o meu telefone E ele começou a ver as fotos Só que estranhamente As fotos eram do menino Jogado no chão Tipo Como se alguém tivesse tirado E aí ele ficou tipo Super assustado Essa foi a foto E quando ele virou o menino Ele tava todo sangrando E infelizmente Não tinha mais como salvar ele Porque ele já tinha morrido Oi Então tinha um casal Que tinha acabado de se mudar Pra uma casa nova E nessa casa tinha tipo Um papel de parede meio esquisito E eles resolveram tirar E os dois comentaram Que achavam tipo Muito engraçado E a sensação de tirar O papel de parede da parede Era quando você tem um machucado E você fica tirando sabe Mas enfim Depois de um tempo tirando Eles perceberam que tipo Toda vez que saia tipo Uma parte grande assim Tinha um nome de alguém E uma data E a mulher ficou muito curiosa E pesquisou no Google Tipo Quem eram essas pessoas E todos os nomes Eram de pessoas Que estavam desaparecidas E a data Foi o dia que elas desapareceram Então eles chamaram a polícia Porque eles acharam super estranho E a mulher ouviu Um dos policiais falando Sim É pele humana E depois um dos policiais Chegou pra eles e falou Então isso que vocês estão tirando Da parede Não é papel de parede E sim É restos mortais De pessoas E provavelmente O último dono da casa Era que matava E pregava Oi Então tinha uma menina novinha Devia ter mais ou menos Uns seis anos E antes de dormir Ela pintou A mão da boneca dela Com três unhas pretas E no meio da noite Ela ouviu um barulho E uma voz dizendo Três unhas pretas No quarto dos seus pais Ela foi correndo Super assustada Chegou no quarto dos pais Os dois estavam mortos Com três arranhões Assim, ensanguentados Ela voltou pro quarto Super assustada Trancou a porta E tentou tipo Meu Deus Sou um pesadelo Sou um pesadelo Alguns minutos se passaram E ela ouviu De novo Três unhas pretas No quarto do seu irmão Ela morreu de medo Mas ela foi correndo lá E o irmão dela Tava com a mesma coisa Um arranhão Ela voltou pro quarto dela Trancou a porta de novo E ouviu Três unhas pretas Chegando até você No dia seguinte A menina foi encontrada morta E a boneca tava do lado dela E as três unhas da boneca Tavam cheias de sangue Essa história é muito conhecida Mas eu vou contar pra vocês Porque eu adoro Bem bizarro Uma menina brasileira Se mudou pra Londres E alugou um apartamento Assim pra morar sozinha E aí uma vez Um amigo dela pediu Pra ficar na casa dela E ela falou ok E botou ele pra dormir Num colchão do lado da cama dela E aí um dia de madrugada Ela acorda E o cara tá chamando ela Tipo amada Ele disse que tava morrendo de fome E precisava comer Fez mais canto E ela falou tipo Vai na geladeira E ele falou Não, você tem que vir aqui comigo Agora pegar comida Aí quando eles chegaram na cozinha Ele falou assim Ah, eu tô me sentindo meio mal Acho que a gente precisa pegar um ar Aí ele falou Amada, são duas da manhã E ele falou Vamos pegar um ar Ele insistiu e eles saíram E ela falou assim Qual é o seu problema? E ele falou Então, tem um cara debaixo da sua cama Aí ela falou What? E ele falou É E eles chamaram a polícia E a polícia descobriu Que aquele cara tava morando Tipo no apartamento dela Há um tempo E ele tava há alguns meses Planejando em matar ela Uh Imagina, tem um cara debaixo da sua cama Inclusive, vou até olhar, né Vai aqui E pior é que ele tava planejando em matar ela Graças a Deus por esse cara Que foi dormir na casa dela E descobriu isso Amém Oi Então, tinha uma menina De mais ou menos uns 16 anos Que chegou em casa da escola Muito cansada E foi direto a dormir Ela foi dormir mais ou menos Umas 11 e pouca E aí ela tava tendo um pesadelo Tipo, muito ruim Que ela viu uma mulher Muito esquisita Saindo do closet dela Quando ela olhava pro relógio Dizia que era tipo Meia noite e oito E aí a mulher chegava perto dela Enforcava ela E começava tipo Estrangular Pra matar ela mesmo E do nada ela acordou Tipo, passando mal Meu Deus, Jesus Graças a Deus Foi um sonho Ela começou a chorar Ficou tipo, muito nervosa E aí quando ela tipo Tá tudo bem Ela olhou pro relógio E tava meia noite e oito Na hora que ela viu meia noite e oito Ela ficou tipo Uou E quando ela olhou pro closet dela Ela começou a ouvir um barulho Tipo, de uma maçaneta abrindo Oi Então, tinha uma menina Que ela tinha um gato Que tava tipo, grávido Um gato grávido não Uma gata grávida, né E aí ela teve filhotinhos Ela ficou super feliz Um dia ela saiu assim Pra ir pra escola E quando ela voltou Os filhotinhos tinham sumido E ela perguntou pra mãe Mãe, onde é que estão meus gatinhos? E ela falou Deus levou eles Passou um tempo A gata teve mais filhotes E a menina ficou super feliz de novo E aí ela tava indo pra escola Só que ela esqueceu a merendeira Alguma coisa do tipo E voltou Quando ela voltou Ela viu o pai dela Afogando os gatinhos Num balde Só que ela não falou nada Quando ela voltou da escola Perguntou pra mãe E a mãe falou a mesma coisa Deus levou eles Dias passaram E a mãe pediu pra menininha Tomar conta do irmão mais novo Ele devia ter, sei lá Meses Tomar conta dele Enquanto ela ia sair Pra atender o telefone Enquanto ele tava na banheira E do nada A mãe começou a ouvir muitos gritos Quando ela chegou Ela viu o menino Tipo, debaixo d'água E a menininha olhando pra ele E ela perguntou O que que houve? E a menininha falou Ué, Deus levou eles Oi Tinha um cara chamado Tyler Ele colecionava coisas Tipo, boneco Coisa Colecionava coisas Então uma vez que ele tava numa loja Procurando mais coisas assim Pra aumentar a coleção dele E um cara muito esquisito Chegou do lado dele E falou Ah, eu percebi que você coleciona coisas Eu também coleciono Só que não são as minhas coisas Que você coleciona Aí o Tyler olhou e ficou tipo Ele ficou meio assustado Ele ficou batendo a cabeça com isso E voltou pra casa Quando ele tava dormindo Ele percebeu um barulho estranho Vindo lá de baixo Só que ele achou que ele tava ficando maluco E tentou voltar a dormir Até que ele viu A porta dele abrindo devagarzinho Quem era? O cara Ele gritou Só que a próxima coisa que ele lembrou Foi ele, tipo Abrindo o olho Ele tava amarrado Ele lembrou em pânico Ele não tava na casa dele Ele tava em algum lugar amarrado E aí abriram uma porta E era o cara E aí ele olhou pra baixo E viu que ele tava sem uma perna E o cara falou assim Viu o que eu coleciono? Coleciono partes humanas O que vocês fariam? Oi Na Coreia Quando alguém vai pro hospital Eles colocam meio que uma etiqueta branca No braço da pessoa Que tem a informação dela O nome, a idade e tudo Normal, né? Mas quando o paciente morre Eles colocam uma vermelha Em volta do braço Pra sinalizar que a pessoa tá morta Pra encaminhar lá pro setor da cotaria fixa Tá, sabemos dessa parte Agora vamos pra história Uma noite o médico ficou até mais tarde E ele achava que ele tava sozinho no hospital Ele tava no quinto andar E ele queria descer Então ele pediu o elevador Quando ele entrou dentro do elevador Tinha uma mulher dentro do elevador E eles foram descendo juntos E eles conversaram normal Tipo, oi, tá bom? O elevador parou em um dos andares E a porta abriu Quando a porta abriu Ele viu um cara vindo E ele ficou apertando muito rápido Pra porta fechar E a mulher olhou pra ele e falou Por que você não deixou o velho entrar? Era um velho E ele falou Você não viu no braço dele? Ele tava com a tira vermelha Tipo, ele tava morto Aí ela olhou pra ele e falou assim Ué, é igual essa aqui que eu tô? Aí Então Sempre tem algum professor Que fica até mais tarde na escola E esse professor tava muito tarde lá E ele que ia fechar a escola Na hora que ele tava indo fechar Ele viu que tinha algumas pessoas Tipo, um grupo de meninos No campo E eles estavam meio que jogando futebol Tipo, tava meio que uma bola Indo pro lado e pro outro E ele resolveu falar com os meninos, né? Porque, enfim Vamos pra casa, né, amados? Já era tipo, meia noite Ele falou Gente, vamos pra casa E os meninos ignoraram ele Continuaram jogando a bola Aí, um dos meninos Jogou a bola muito alto E caiu no pé do professor A bola Quando ele olhou Ele ficou pálido, gelado Não entendendo nada Porque ele percebeu Que tava saindo sangue Da suposta bola E aí, quando ele virou Ele viu que, na verdade Era a cabeça de um menino O que vocês fariam? Oi O bebê de uma mulher De mais ou menos um ano Tava acordando todos os dias Você não vai acreditar o porquê Então, de uma mulher Chamada Jenna Miller Ela tinha uma filhinha De um ano de idade E a filha dela Todo dia de madrugada Começava a acordar Ela achou isso muito estranha Porque isso não era comum da menininha Então ela resolveu botar Uma câmera de segurança E essa foi a imagem Que ela pegou E ela ficou super assustada Mas ela esperou O homem ficava indo E voltando do quarto da menininha E se escondendo no closet Ela imediatamente ligou pra polícia E quando a polícia chegou lá Perguntaram por que o homem tava ali E ele falou que nos últimos dias Ele tava morando ali Quando a mãe entrou no closet Da menininha Tava cheio de comida E água no chão E ele tava morando no closet De uma menininha de um ano E ele foi preso Ai Um dia uma criança chamada Chris Que tinha apenas 12 anos Tava brincando com o irmão dele De 9 anos Chamado Ryan Eles tavam brincando de pique-esconde, sabe? O Chris tava contando E o outro irmão tava se escondendo Ele acabou de contar Ele foi atrás do irmão Obviamente Mas depois de procurar a casa inteira Chris não tava conseguindo achar o Ryan Ele tava gritando o nome do irmão dele Falando Jogo acabou Jogo acabou Onde é que você tá? Mas o irmão nunca respondia Então ele contou pros pais dele E eles chamaram a polícia A polícia veio E procurou a casa inteira Mas eles também não conseguiram achar o menino As manas se passaram E eles começaram a achar Que o menino tinha fugido Até um dia que ele resolveu Ir até o porão Procurar alguma coisa A pessoa sentiu um cheiro Muito esquisito Vindo de uma mala Quando ele abriu a mala Ele achou o corpo do irmão dele Apodrecendo dentro da mala Os gritos do menino Não davam pra ser o vídeo Porque ele se prendeu dentro da mala Não conseguia sair E ele acabou morrendo lá dentro Oi Tinha uma menina chamada Molly Tinha muita curiosidade Sobre o que acontecia Depois que você morria Ela tinha o hábito De matar alguns animais pequenos Pra ver o que acontecia Com eles Depois que eles morriam Até que um dia Ela tava conversando com a mãe dela Ela falou Mãe Quando você morrer Você pode me mostrar O que acontece? A mãe dela riu E falou Claro filha Até que a Molly disse Ok E foi embora Naquela noite Quando a mãe da Molly Tava dormindo Molly entrou Entrou no quarto dela Com uma faca Começou a atacar a mãe Repetidas vezes no estômago A mãe dela gritava E chorava de dor Gritou Filho o que você tá fazendo? E ela continuava Batendo na mãe Esfaqueando a mãe Com um sorriso no rosto Até que ela disse Você me prometeu Que eu me mostraria O que acontecia Depois que você morresse Então é melhor você cumprir A sua promessa Já era mais ou menos Umas duas da manhã E um cara tava dormindo No apartamento dele normal Quando ele ouviu alguém Batendo na porta dele Ele foi e abriu Era uma menina Assim de mais ou menos Uns 20 anos E ela tava chorando Ela falou Cara então O meu marido tá me batendo E eu queria muito saber Se eu podia dormir no seu sofá E o cara ficou meio constrangido E falou Pode No dia seguinte Quando ele acordou Ele foi ver se a moça Ainda tava no sofá dele E ela não tava mais lá Então ele assumiu Que o marido e a mulher Já tinham ficado de boa Até que no dia seguinte Duas da manhã de novo A mesma mulher bate na porta dele E fala a mesma coisa Cara meu marido me bateu de novo Posso dormir aqui E ele deixou E aconteceu a mesma coisa Na hora que ele acordou A mulher não tava mais lá Só que ele achou meio suspeito Quando ele desceu Pra falar com o zelador Ele falou Cara você conhece uma mulher Que mora no apartamento Do meu lado e tal O zelador gelou E falou Então cara Ninguém mora No apartamento do seu lado Quem morava era uma mulher Mas ela morreu Depois dela ter sido morta Pelo marido Que batia nela Todos os dias E ela morreu Exatamente as duas da manhã Da uma mulher E ela mora